Com a chegada da 1.17, um fato é, todos nós estamos ansiosos pra isso aqui. A gente sabe que as montanhas e as cavernas vão chegar só no final do ano, mas tem várias outras coisas que são bem legais e que já vão chegar nessa versão, mais precisamente no dia 8 de junho, ou seja, ontem. Sim, Cabe, a gente vai postar esse vídeo no dia 9, tá? Não te contei isso não mais ontem. Mas um fato muito interessante e que talvez você não sabia, é que nessa atualização, alguns blocos vão poder ser encontrados pelo mundo afora, como, por exemplo, em um naufrágio. Se você encontrar barcos, você pode conseguir encontrar blocos do Minecraft 1.17. E, por enquanto, vai ser a única forma da gente conseguir obtê-los, né? Mas um problema que a gente sabe é que os mapas antigos, como o meu e o seu, eles não vão gerar essas coisas perto, né? Ainda mais aqueles mapas que a gente já explorou bastante coisa. Então hoje eu vou te ensinar a editar o seu mapa para excluir e regerar novamente as áreas que você já andou aí no seu mapa. Ó, eu vou fazer isso para o Java, para o Bedrock e a versão de computador, de celular, inclusive iOS e Android, que tem uma pequena diferença, tá? E também vou falar sobre isso no console, beleza? Então, bora lá comigo, bora aprender a excluir chunks no Minecraft. E aí, galera, para você que quer ir diretamente para a sua plataforma, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os tempos certinhos. Então, se você quer ir para o Java, vai estar lá o tempo que começa, e assim, Bedrock, né, Windows 10, celular e console, beleza? Agora sim, vamos começar. Vamos começar falando sobre o Minecraft Java, como excluir chunks já carregados no Minecraft Java. Para fazer isso, a gente vai precisar de um programa auxiliar, que é o MCA Selector, que vocês estão vendo aqui na tela. Basicamente, o link de download dele está aqui na descrição, e pode ficar despreocupado ou despreocupada que esse programa aqui não tem nenhum vírus, mas você vai precisar do Java para poder baixá-lo, beleza? Na verdade, não para poder baixá-lo, mas para poder executá-lo. Depois que você baixou, quando você clicar no link, vai baixar automaticamente, você vai apertar em cima dele, vai executar o programa, e aí ele vai abrir, ó, exatamente assim. Você vai vir aqui em File, Open World, beleza? Vai abrir aqui os seus mundos, ó, você pode vir até aqui em Data de Modificação, para poder mostrar dos mais novos para os mais antigos. Eu vou pegar qualquer mapa aqui, que eu não uso mais, e aí você vai selecionar a pasta e vai apertar aqui em Selecionar Pasta. Quando você fizer isso, vai aparecer isso aqui, ó, para você selecionar a dimensão, tá? Se você quiser, cara, você pode editar também do Nether e do End da mesma forma. Eu vou deixar aqui no Mundo Normal e vou apertar em OK. Como vocês estão vendo, essa aqui é a construção que eu tenho no meu mundo, e agora, para excluir, vamos supor que essa aqui é a minha base. Você vai utilizar o seu mouse aqui, essa rodelinha do seu mouse, para poder dar mais ou menos zoom, beleza? E aí, ó, quando você apertar, você vai ver que você vai selecionar. Se você apertar com o esquerdo, vai selecionar, e o direito vai parar de selecionar. Para você andar no seu mapa, é só você usar o WSAD, igual no Minecraft mesmo, e aí você vai selecionar a área que você quer excluir. Como que você faz isso, tá? Você vai apertar com o botão esquerdo e vai selecionar dessa forma aqui. Vamos supor que eu quero excluir só essa parte, né? Ah, e uma coisa importante. Eu recomendo que antes de você fazer esse processo, você faça um backup do seu mundo, porque se você fizer algo errado, é só pegar o backup e usá-lo, beleza? Então você vai vir aqui em Selection e vai vir aqui, ó, Delete Selected Chunks. Vai apertar nessa opção aqui, ó. O KB está dando um zoom bacana aí para vocês enxergarem. Você vai deletar e aí vai aparecer esse aviso aqui. Você está para deletar 272 Chunks desse mundo. Você tem certeza disso? Ok? Beleza, como vocês viram aqui, ficou pretinho. E pronto, galera. Já está feito, já está deletado. Se eu entrar no mundo, não vai ter mais a parte que eu excluí. Pode fechar aqui o programa e entrar lá no seu jogo e estar 100%. E agora, bora que eu vou te ensinar a como editar o seu mundo do Minecraft Bedrock, mais precisamente, do computador e iOS. Eu vou explicar um pouco mais para frente porque tem a ver com o iOS também, beleza? Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar, de uma vez por todas, a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara. Isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora, link aqui na descrição. Vocês vão entrar aí no link da descrição e vão acessar esse site aqui, ó, o Amulet. Existem várias outras ferramentas também que editam o mundo, mas como a Mojang atualizou a geração de mundo e essas ferramentas ficaram no tempo, como a MC2Chest e tem uma outra também que é a Ultimate Minecraft, elas não estão atualizadas e você não consegue fazer esse processo de exclusão nelas, beleza? Você vai vir aqui e vai escolher a sua opção e eu sempre recomendo de usar a beta, por incrível que pareça. Então você vai vir aqui nessa opção, no caso do Windows 10, tem para Linux também e para Mac. E quando você fizer isso, vai baixar aqui esse arquivo zip, você vai abri-lo e quando você abrir, você vai extrair para a sua área de trabalho ou qualquer outro lugar que você preferir. Eu vou mandar aqui para a área de trabalho, maravilha! E agora, ó, essa pasta já está aqui, a gente vai abri-la, maravilha! E vamos executar o emuletapp.exe. Beleza! Quando a gente executar, galera, ó, ele até abriu na outra tela aqui, vai executar esse comando aqui, pode ficar tranquilo, não é vírus, pode até minimizar isso e agora a gente vai utilizar essa interface aqui, ó. Vamos apertar em File, Open World e quando a gente fizer isso, a gente vai ter que selecionar o mundo que a gente quer editar, até porque isso aqui também converte o mundo, tá? Bom, eu vou aqui no Bedrock e vou escolher o mundo, eu vou abrir a tela para ficar mais fácil aqui para a gente e eu vou escolher o mundo, ó, vou até em um mundo mais antigo, que eu sei que tem mais coisas, por exemplo, esse mundo. E para quem for do iOS, vai apertar aqui e vai selecionar a pasta do seu mundo aí no seu computador. Beleza? É um pouquinho diferente do que para quem está fazendo isso para o mundo de Windows 10 normal, certo? Esse mundo aqui, ó. Beleza! Vai abrir assim, eu vou vir aqui em 3D Editor, você pode converter também se você quiser, dessa forma. E aí é só apertar aqui e selecionar, beleza? Mas, bom, vamos apertar aqui em 3D Editor, porque é aqui que a mágica vai acontecer, ó. Vai baixar o Java, isso aqui é bem rápido, é cerca aí de uns dois minutos, vai depender da qualidade da sua conexão. E olha só, belezinha, já abriu. E como vocês estão vendo, eu estou no modo 3D aqui, né? Ó, estou no modo 3D. Então, aqui fica... Eu estou vendo as coisas, beleza? Então, ó, essa é a área aqui que eu carreguei desse mundo para a gente fazer o tutorial, tá? Você tem a opção de desligar e ativar o 2D, que eu acho que é mais fácil de fazer isso que a gente vai fazer nesse vídeo, beleza? Então é o seguinte, agora que você está vendo aí o seu mundo por cima, você vai selecionar a área que você quer excluir, tá? É muito importante ressaltar que é o seguinte, você precisa fazer um backup antes de fazer isso aqui, porque se você fizer alguma coisa errada, você ainda tem o seu mundo principal são e salvo, beleza? E se você tiver um Realms, é só baixar o mapa no seu computador, fazer esse processo e colocar o mapa novamente no Realms que vai dar certo. E para quem tem o iOS, presta bastante atenção, porque vocês vão ter que fazer dessa forma, já que a Apple não tem nenhum aplicativo que consiga fazer isso no celular, tá? Você vai ter que exportar o mundo para o computador, fazer isso aqui e voltar para o iPhone novamente, mas pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. E agora você vai fazer o seguinte, galera, você vai selecionar a sua área aqui então, deixa eu chegar um pouquinho mais perto para eu poder ver melhor, e vamos supor que eu quero que a minha área seja essa aqui inteira, vamos fazer as marcações aqui, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou apertar aqui em Chunk embaixo, beleza? Quando eu apertar em Chunk vai ficar assim, e aqui você pode apertar em Delete Chunk, quando você apertar vai excluir, vai limpar os Chunk aqui, e se você quiser continuar é só selecionar outros Chunk para você fazer isso. Se eu quiser apagar esse mapa inteiro, eu venho aqui, Delete Chunk, apagou, tá? Não se deixe enganar por esses que ainda estão aqui, realmente eles foram apagados, e aí você pode apagar o que você quiser. Tem essa vila aqui e o mar, eu vou apagar isso aqui, porque na vila acho que pode gerar uma coisa nova na 1.17. E agora que eu apaguei tudo, eu vou vir aqui em File e vou em Save, ou aperto Ctrl S. Depois disso, já tá pronto, já tá editado, e pra quem for do computador, vai aparecer lá no seu Minecraft, é só abrir o seu mapa normalmente, e pra quem for do iOS, tem que pegar o mapa e jogar no iOS. E pra poder achar o mapa do Minecraft Bedrock, você vem aqui em App Data, não, peraí, peraí. Agora eu vou ensinar pra você, que é do iOS, como que você vai tirar o seu mapa daqui e mandar pro computador. Sim, infelizmente, pra quem é do iOS e não tem um programa que você consegue editar o seu mundo do celular ou do seu iPad, você vai ter que pegar isso e jogar em um computador, então vai lá na parte do vídeo que eu ensinei a como editar o mundo no computador. Mas se você não sabe como ter acesso ao seu mundo pelo iOS, como você está vendo aqui, eu tô no aplicativo Arquivos, que é esse aplicativo desse ícone aqui, você vai abrir ele e vai encontrar a pasta Minecraft. É bem fácil. Você vai entrar nessa pasta Minecraft, vai vir em Games, com o ponto Mojang, vai descer aqui, e aqui em Minecraft Worlds, você pode abrir e vai ter os seus mundos aqui dentro. Se você não souber qual mundo é qual, você pode vir aqui, vai vir aqui em cima e vai apertar em Data. Quando você fizer isso, a data tem que estar para baixo. Aqui, ela tem que estar com essa seta para baixo. Dessa forma, esse mundo aqui vai ser o último que você entrou e os outros vão ser os mais antigos. Então, o primeiro vai ser o último que você entrou. E eu recomendo que você faça a backup do seu mundo. Então, você vai apertar aqui, segurar, vai aparecer essas opções, e você vai vir aqui e vai apertar em Duplicar, tá? Para você fazer um backup aí, e caso alguma coisa der errado na edição do seu mundo, você está com o seu mundo som e salvo. Agora, você vai apertar aqui na que duplicou, vai segurar, e vai apertar aqui em Comprimir. Dessa forma, você vai gerar um zip. E esse zip, você vai mandar no computador, e vai fazer o passo a passo que eu ensinei lá, beleza? E lembrando, depois você tem que jogar de novo o seu mundo editado aqui nessa pasta, e aí ele vai ficar acessível, e aí ele vai ficar acessível para você jogar aqui no iOS. E no caso do Minecraft Android, eu testei o Bloctograph, que era o antigo editor de mundos aí, mas parece que ele não está funcionando 100%, tá? Eu instalei várias versões aqui no meu celular, abri vários tipos de mundos, então, se você estiver conseguindo utilizar o Bloctograph, eu não vou ensinar a usar ele aqui nesse vídeo. Eu recomendo que todo mundo de Android também envie os seus mundos para o PC para utilizar aqueles programas que eu já mostrei aqui nesse vídeo. Aquele programa do Windows 10 funciona também para Android e para iOS, e eu recomendo que você utilize ele, beleza? Agora, se você não tiver PC, você pode tentar o aplicativo chamado Bloctograph. eu vou deixar a foto aqui desse aplicativo, é só pesquisar ele aí no Google, instalar ele no seu celular, é bem simples, bem fácil instalar a APK, abrir ele, selecionar o seu mundo, e aí apertar em cima dos lugares onde você quer excluir, e pronto, cara, é bem simples, igual você está vendo nesse vídeo aí agora, beleza? Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, aprendido como você pode resetar os seus mundos, e para a galera de console, tem uma dica a mais, tá? Infelizmente, não tem nenhum programa, não tem, assim, até tem um comando para você excluir, só que você não vai conseguir gerar de volta, tá? Então, é o seguinte, para a galera que joga no console, ou seja, Xbox, Playstation, ou Nintendo Switch, eu recomendo que vocês exportem o mundo de vocês para o computador, vocês vão ter que converter o mundo de vocês para poder editar com aquele programa que eu mostrei, e depois converter de volta. Para converter o mundo, você vai utilizar um software chamado Universal, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, mas para ser sincero, eu acho que ao invés de converter de volta, se você puder arcar aí com um custo de R$2,99 por mês, eu acho que faz mais sentido pelo seu celular jogar em Realms, porque vai ficar muito mais fácil de você editar o seu mundo depois. Agora, se você achar muito o Tram, porque realmente, para a galera de console, é muito trabalho fazer isso, bom, a única solução vai ser gerar um mundo novo, infelizmente, beleza? Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembrando que para você ter um Dio Notamil, é só com o vídeo do Dio, e se inscreve aqui no canal, para poder receber todas as novidades de Minecraft 1.17, além de várias outras curiosidades, tutoriais e muito mais, porque está saindo vídeo todo dia às 9 e às 18 horas aqui no canal, então vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e tchau! Tá na hora de gravar vídeo, cabe ciência, cabe ciência, menino cabe ciência, está em todo lugar, em todo lugar,